Olá pessoal, no episódio de hoje vamos abordar um capítulo sombrio da história, explorando a trajetória e as maldades do infame Leopoldo II, o monarca cujo reinado se transformou em um pesadelo para a África. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Agora, adentremos nesse assunto sombrio. Leopoldo II, nascido em 1835, era inicialmente conhecido por suas ambições coloniais. Quando herdou o trono belga, em 1865, seu desejo por prestígio e riqueza o levou a vislumbrar a África como um local promissor para expandir o domínio belga. Seu foco recaiu sobre o Congo, uma região rica em recursos naturais. O monarca, habilidoso na diplomacia, conseguiu convencer outras nações europeias a reconhecerem sua propriedade sobre o Congo na Conferência de Berlim, em 1884 e 1885. Sob a fachada de uma missão civilizatória, Leopoldo II iniciou uma exploração desenfreada, instituindo o estado livre do Congo como uma entidade de sua propriedade pessoal. As verdadeiras intenções de Leopoldo logo se revelaram, pois o Congo tornou-se palco de horrores inimagináveis. Milhões de africanos foram explorados brutalmente para extrair marfim e borracha, impulsionando os lucros do monarca. As condições de trabalho eram desumanas e as punições para os que resistiam eram extremamente cruéis. Tanto para adultos quanto para crianças que se opuseram ao trabalho forçado. Alguns perdiam até seus membros. Nesse cenário macabro surgiram outros personagens históricos, como Edmund Dene Morel e Roger Casimenta emergiram como ativistas que expuseram as atrocidades cometidas no Congo. A imprensa internacional começou a denunciar as práticas desumanas, lançando uma luz sobre o verdadeiro caráter do reinado de Leopoldo II. Em 1908, devido à pressão internacional e ao escândalo revelado por investigações, Leopoldo II foi forçado a ceder o controle do Congo ao governo belga. Seu reinado tirânico deixou um legado de sofrimento e morte na África, marcando uma página sombria na história da exploração colonial. Tchau, tchau.